Um avião de uma companhia nigeriana fabricado pela Embraer, com 27 pessoas a bordo, caiu hoje em Lagos, a maior cidade da Nigéria, depois de decolar. 15 pessoas morreram e ainda não se sabe o que provocou o acidente. O avião da Associated Airlines seguia para Curi, uma cidade no sudoeste do país, a pouco mais de 220 quilômetros de distância de Lagos. A bordo estavam 7 tripulantes e 20 passageiros. A aeronave caiu perto de um depósito de combustíveis para aviões, perto do aeroporto. Os desastres aéreos são relativamente frequentes na Nigéria. Em julho de 2012, mais de 150 pessoas morreram na queda de um avião em Lagos. Os desastres aéreos são relativamente frequentes para aviões, perto do aeroporto. Os desastres aéreos são relativamente frequentes para aviões, perto do aeroporto.